Vem comprar aqui na Rei das Cozinhas, eles trabalham bem acima de 4 mil reais, você ganha esse super presentão. Exatamente, esse é o brinde Rei das Cozinhas, tá? Fogão Bosch e quatro bocas, não é isso? De quatro bocas de embutir, tá? Nós trabalhamos com toda a linha de embutidos Bosch, trabalhamos com granito. Quer dizer, nós tentamos passar pra você uma tranquilidade, tá? Oito anos no ramo, vendendo cozinha, sem nenhum problema com o Procon, tá? Nunca tiveram uma reclamação, é importantíssimo, o cliente sai satisfeito e paga barato. Por exemplo, a toda esquina e latina, quanto? Oito parcelinhas e 149 reais. Preço excelente, agora tem mais. Você que tá procurando uma cozinha grande, eles têm aqui uma super promoção da cozinha toda, esquina e pérola, que tá aqui atrás, branca, linda, gente, quanto? Oito parcelinhas e 199 reais, só não acompanha o granito que também a gente faz, tá? Tem uma bancadinha pra pequena refeição, ela é o máximo. Faz assim, se você não puder trazer as medidas, se você não tiver a planta, peça um orçamentista, ele vai até a sua casa sem compromisso e você vai ver como é bom trabalhar com eles. Faz o projeto pelo computador e tem muitos modelos bonitos esperando por você, inclusive toda a linha de dormitórios, tá? Avenida Ibirapuera? 2.490, telefone 542-0332, Avenida Tucuruvi, número 591, em Tucuruvi, 6952-8273, Avenida Paulo Facine, 1063, em Guarulhos, 209-1669. Todas abrem domingo, menos as de Guarulhos e em breve duas lojas novas. Só vende tanto assim quem realmente trabalha bem. Então vem conferir, Rei das Cozinhas. Vem pra cá. Vem pra cá.